Ó, pra vocês verem como a economia brasileira, ela tá fraquecida, ó. O FMI, ele divulgou a lista do top 20 economias do mundo em 2023. Top 20 melhores economias, né, os países aí. E aqui, ó, na lista tá, Estados Unidos tá em primeiro, a China em segundo, a Alemanha em terceiro, o Japão em quarto, o Índio em quinto, o Reino Unido em sexto, em sétimo tá a França, o oitavo tá a Itália, o Brasil vem só em nono. O primeiro, 26,95 trilhões, que é os Estados Unidos. O Brasil tá com 2,13 trilhões. Ou seja, mais de 10, mais de 14 vezes a menos o Brasil em comparação aos Estados Unidos. É por isso que tem um monte de brasileiros saindo do Brasil e indo morar nos Estados Unidos. Depois embaixo vem Canadá, que não tem em comparação com o Brasil, né, muito menor. Depois vem Rússia, a Rússia tá recebendo as sanções aí, né, por conta do que tá acontecendo lá. Então a Rússia tá praticamente fechada, né, por conta das batalhas que tá tendo lá. Depois vem México, depois Coreia do Sul, depois Austrália, Espanha, Indonésia, Turquia, Holanda, a Árabia Saudita em vigésimo, né, na posição 20 aí, a Suíça. Então assim, a economia do Brasil, ela tá enfraquecida e a tendência daqui é do Brasil descer cada vez mais, né. A expectativa que tá pros próximos anos é da economia brasileira decair, despencar cada vez mais. Então assim, é uma situação complicada. Essa lista foi anunciada agora, fechamento, né, de 2023. Aí vamos ver quais serão as mudanças que vão ter impactos pro ano que vem, mas é isso. É por isso que a gente tá vendo diversos setores aí fechando, a gente tá vendo muita demissão em massa, a gente tá vendo muitas empresas que saíram do Brasil, que não tão compensando mais investir no Brasil, porque tem empresa, cara, que era multinacional. Se nos Estados Unidos tá melhor pra ela, você acha que ela vai trazer recurso pro Brasil? Não vai. Se na Alemanha tá melhor, também não vai vir pro Brasil. Então assim, o Brasil não compete só com o Brasil, compete com as outras economias também. Onde você tem uma economia forte com as pessoas comprando coisa e quanto mais o mercado estiver girando, né, quanto mais o dinheiro estiver girando, mais a economia fica forte e mais a sensação de prosperidade a população tem. Então saiu essa pesquisa aí, uma pesquisa curiosa, uma lista curiosa e o Brasil precisa, cara, retomar, porque começou a decair, né, tá decaindo aí. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Tem link de Smart TV na descrição. Quem tava me perguntando sobre Smart TV 4K, acesse os links na descrição. Tem promoções muito boas, hein? Tá valendo a pena comprar TV, televisão. Se você joga Playstation, Xbox, ou gosta de ver filme e novela, quer ter uma TV boa, acesse os links na descrição, que as promoções são as melhores do ano. As empresas de Smart TV tão querendo vender.